. 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 Colasso Pai, tem que receber nós Aqui do Brasil sempre Sim, receba Sim Receba Cara da luva de predeiro, o melhor do mundo Receba, Thiago Silva Magnífico, sensacional Aqui, o melhor do mundo Melhor zagueiro, essa copa é nossa Capitão pesado, Thiago Silva É nóis, Pai do Filho do Espírito Santo Amém, receba Isto foi magnífico E isto vai ser emocionante Eu estou falando Graças a Deus, sou o melhor de todos Está ligado, né? Sim O áudio e avante Isto foi magnífico É caraca E isto Genialidade E isto Foi emocionante Isto Foi mágica Atenção A bola viaja Dominou De letra A luva de predeiro Bateu três dedos Golaço Do melhor do mundo Não tem jeito Receba Sim Receba Cara da luva de predeiro É o melhor do mundo Obrigado, meu Deus Eu estou aqui na internet Para defender os brasileiros todos Sim Obrigado, meu Deus Cara da luva de predeiro A queda está boa Que gigue Bahia Brasil Sim Receba Receba O cara da luva de predeiro É o melhor do mundo Esse golaço aqui é para você, Pelé Você é o rei do futebol Força para você, meu guerreiro Você é o melhor do mundo Pai do filho do Espírito Santo Amém Pelé Sensacional Magnífico Sim Receba Pai do filho do Espírito Santo Amém Daquele jeito É a tropa Quem está falando que é o cara da luva de predeiro O cara da luva de predeiro É o melhor nadador do mundo Ô, vida bem Ô, vida bem Aqui é areia, cara Você vai para lá É o primeiro Muito demais Mergulhei, mergulhei Gola, pô Nadei só, caraca O meu areia Eu te falei Mergulha mais para baixo, cara Golaço Receba Aqui é do Vasco Sim Quem viu O goleiro nem se mexeu Porque ele pensava que ia para fora Que eu sou um nuva de predeiro Eu engano o goleiro Receba Graças a Deus, pai Eu não gravo na partida Porque eu não levo você lá para gravar, não Beleza? Ou é para jogar, para você Beleza? Eu sou o melhor do mundo Não tem jeito Eu mesmo sem voz Eu não digo que eu sou invosável Eu sou invosável Eu sou o melhor batedor de falta do mundo Olha Hulk Receba Receba Eu sou o melhor do mundo mesmo Não tem jeito Tá ligado que não é nóis, né É a tropa do predeiro invadindo o mundo Receba Vai batendo a trava em trava Amém Receba O melhor do mundo Graças a Deus, pai Tá curva do cacete Não, fiquei besta Essa curva foi a melhor que eu fiz De todos os tempos Receba Obrigado, meu Deus Pai e Filho e Deus Amém O cara não é de ferro Tem que descansar com as coisas Não é não Deixa eu dizer que não estava gravando Três dias depois Três dias depois Hoje tem jogo do Flamengo Tem a opção de assistir Com o Thiago Leip E Casimiro Ou com o Creito Carvalho E Pedro Moreno Receba Receba Graças a Deus, pai É para os amantes do futebol mundial Esse golaço aqui, meu de Ronaldinho Pra vocês, Ronaldinho Gaúcho É magnífico, é sensacional Eu me inspiro muito em Ronaldinho Gaúcho Falar a verdade, sem ele Acho que eu não tinha conhecido futebol não Falar a verdade, que ele é o melhor do mundo Sim, receba, graças a Deus, pai Ei, galera, vou mostrar minhas habilidades Sentado agora, receba Tchau As jogadas de Cristiano Ronaldo É pra você, pai Vai buscar a bola agora, você que fica reclamando Vai buscar lá, receba Calma, viu, pai Fala minha tropa, quem tá falando aqui é o cara da luva de pretensão O melhor do mundo, galera Hoje tem o super clássico, dois times gigantes Da Europa, primeiro Borussia Dortmund E segundo Vai de Munique Desafio do travessão Três chances, vamos ver quem ganha Daquele jeito, tá ligado, né Que são magníficos, sensacional Partiu Se receba Na última decisão Daquele jeito, vamos ver É o clássico do cara da luva de pretensão É, ganhemos Receba, o melhor do mundo, nós aqui Olha Receba Vai Receba, o cara da luva de pretensão é o melhor de todos, graças a Deus, pai Respeite o cara da luva, é nóis Eu sou o cara da luva, o melhor de todos Respeite o cara da luva, é nóis Sim Minha dominada na bola diferenciada, se liga aí Calma, viu Aqui é o cara da luva Luva de predeiro Eu sou o jogador mais habilidoso de todos A bola dormiu, galera Não dá mais pra fazer o vídeo não, olha Durma a bola Boa noite É pra você, pai Só cala, hein Vai 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 Golden Car